A posição definida em relação a essa questão do Uber em Gara Unes? Bom dia, Marcos Cardoso. Quero desde já agradecer a Deus pela rica oportunidade. Saudar a todos os ouvintes do programa Manhã Total, minha amiga Edinalda aqui, Arnaldo e Piteco. Saudar o vereador Marinho, Daniela e Zilman, e Dalvani aqui presente comigo. A gente está muito preocupado com essa questão e eu tenho um entendimento. O meu entendimento nessa questão desse aplicativo e na questão do direcionamento a essa classe dos taxistas é que a população participe e que ela realmente toma a decisão. Que ela realmente participe da audiência e que também, por mim, Marcos. Eu desde já, eu convocaria, se fosse possível, quem de direito é a autoridade maior para que nós fizéssemos aqui um plebiscito um referendo sobre isso para que a população, ela viesse decidir os anseios do que realmente ela precisa com uma questão desse novo aplicativo, até porque o Uber é em todo o mundo, né? Você já sabe que é em todo, hoje é no mundo inteiro, está tendo esse aplicativo aí do Uber. E só responsabilizar os vereadores, aí a gente fica numa situação muito delicada. até porque, da hora que nós estamos nesse mandato, só chega esses projetos polêmicos, mas que não tem uma co-participação das pessoas. E a gente agora, eu sou pago pelo povo, nós estamos lá, graças a Deus e ao povo, e eu acho que o povo, mais nada justo que a participação do povo, porque, veja, quando é antes da eleição, todo candidato, ou qualquer que seja, que almeje um ensejo e uma oportunidade de galgar no legislativo ou no executivo, diz que o povo sempre vai estar presente. E depois que tem a eleição, você sabe, mais uma vez, o povo é esquecido. E eu, dentro da responsabilidade que tenho hoje no poder legislativo, desde já, convoca a população para participar e, como eu lhe disse, as autoridades maiores, que nós possamos ter uma resposta através de um plebiscito e através do que a população pensa o que é melhor para ela. Vereador Marinho da Estiva, o senhor esteve em contato recentemente com o prefeito Isaia Regis, qual é o funcionamento do prefeito em relação a isso? Marco, segundo ele, o posicionamento dele é a favor dos taxistas. Assim, a questão da cidade, da falta de emprego na cidade, todas essas questões. Mas ele, segundo ele, disse, Marinho, eu vou deixar aberto para os vereadores decidirem. Porque o que decidir são vocês. Mas ele, pessoalmente, é contra o Uber? É, a posição dele é que não deveria chegar e ser visto na cidade agora, no momento. Ok. Embora, a audiência acontece hoje à noite, a votação vai ser quarta, hein? A votação é quarta-feira. A rapaz, a cidade é 10 horas da manhã. Ok. Então, ainda vamos ter amanhã. Embora eu não tenha sido procurado por nenhum taxista, por nenhum vereador, principalmente o vereador Ari, que foi o autor aí dessa renda, eu vou entrar em contato hoje, tanto com as lideranças dos taxistas, quanto com o vereador Ari, para que eles possam amanhã estar aqui com a gente e terem também a sua oportunidade de se posicionarem, não é? Fazer também o outro lado. Naturalmente que, vamos ter audiência pública hoje, agora tudo vai ser decidido na Câmara Municipal. Não é isso? Os vereadores é que vão decidir. É isso? Pelo menos, até agora, se não houver, como o vereador Gil Pembe está querendo aqui que aconteça um plebiscito, um referendo, alguma coisa assim, para que o povo decida, mas a coisa, pelo menos até agora, pelo andar da carruagem, vai ser decidido pelos três vereadores. Mais uma vez, responsabilizando os vereadores, num projeto tão polêmico e tão difícil. Até porque, quando o Maricinho decidiu a questão de necessidade, o Uber também era emprego, sem dúvida, né? Mas a gente, uma cidade que, infelizmente, a economia dela, o desenvolvimento dela passa por esse momento difícil que Galinha está passando. Se nós estivéssemos aqui, eu estou com um projeto aqui da cidade de Londrina, por exemplo, que tiveram aí, chegaram ao acordo dos taxistas e o aplicativo Uber, né? Que a gente até vai ler esse projeto lá na Câmara, porque colocam uma responsabilidade dessa na mão do vereador para que o destino da população e o serviço que seja prestado por ela esteja na nossa mão. Porque é isso aqui de uma forma ou de outra que não pode acontecer. Porque toda vez, aí chega na rede social, começa a xingar, começa a criticar, começa a fazer. Porque eu sempre disse, e vou voltar a repetir agora, já nessa sua audiência maravilhosa, campeão de audiência nesse horário, que a gente fica preocupado para que as pessoas, quando se referir a gente, se refira à questão política e não pessoal. Porque eu já disse aqui, as pessoas que trabalham comigo, nós iremos responder. E outra, eu não quero de maneira de uma estar sempre sendo responsável o projeto polêmico que está sendo, porque o destino das pessoas não pode ser. Nem todo o pensamento dos vereadores é o pensamento da população de 150 mil habitantes. Então, isso nós não podemos também, de uma forma ou de outra, ficar sobrecarregado para depois, uma hora para outra, aí estar sendo cobrado, abordado no meio da rua e talvez até ameaçado. Porque além de ser um projeto muito polêmico, ameaçado pelo uma coisa que nós não podemos e não podemos, assim, de uma forma ou de outra, estar em conjunto com o que é o mais importante, que é a sociedade, que é as pessoas que precisam dos serviços, tanto de táxi como desses aplicativos, Marco. 11h35, vamos ao intervalo, a gente volta já já. Estão chegando aqui alguns taxistas, a gente pode até abrir o espaço e conversar e ouvi-los também aproveitando, já que estão aqui. 11h35, a gente volta já.